Moda e autoestima são termos muito ligados, né gente? A roupa certa pode deixar a mulher mais segura e confiante. Em ambientes profissionais o look certo pode causar boa impressão e agregar respeito, é verdade. Imagina uma pessoa que não se veste adequadamente e não causa respeito, principalmente dependendo do cargo que ela ocupa, né? E a roupa ideal depende de uma série de fatores, como o biotipo e por isso hoje a empresária do ramo de moda, Morgana Linhares, vai nos dar dicas de como valorizar tipos diferentes de corpo, a beleza e a beleza através da moda. Você é mais baixa, você é mais alta, você está um pouquinho acima do peso, ou está muito magrinha, ou é mais longilínea. Tem muitas diferenças, né, entre nós, entre os nossos corpos. E uns acham assim, ah, bonita quem é alta e magra, ah, mas é alta demais, falam, não, não queria ser tão alta. Mas o importante é a gente saber adequar cada biotipo ao estilo de roupa que vai valorizar o que você tem de melhor. Não é bom? E é isso que a Morgana veio nos ensinar. Aproveite, então, os nossos meios de comunicação, fale conosco, mandando sua pergunta para 3209-3301, você que usa o telefone, e o WhatsApp 987-98402-9756, que a gente daqui a pouquinho, a Morgana responde sua pergunta. Tudo bem, Morgana? Obrigada, querida, por ter vindo. Eu que agradeço. Então, realmente, esse é um assunto que sempre gera dúvidas, né, muitas pessoas falam muito sobre ele, a gente tem falado na igreja, em várias igrejas também, existe gente que muitas pessoas que não são, não frequentam nenhuma igreja, assistem a gente também. A moda é um assunto que sempre está em alta, a gente sempre gosta de ver coisas bonitas, de ouvir, e também de aprender, né, Morgana? Ainda existem muitas dúvidas em relação ao que tipo de roupa eu vou, que tipo de roupa me fica bem? Sim. A moda, ela está muito ligada à cultura e ao comportamento das pessoas, né? Então, uma grande pergunta que as pessoas se fazem é, será que realmente a roupa pode mudar a minha autoestima? Será que isso é verdade mesmo ou é um conto de fadas, né? E a roupa realmente, ela diz muito ao nosso respeito, Márcia. O momento que nós estamos vivendo, o momento emocional que nós estamos vivendo, ela diz muito. E as pessoas precisam descobrir, primeira coisa, qual que é o seu perfil individual. O que elas gostam realmente de vestir? E a partir daí a gente tem uma sequência de outras dicas para ela realmente aumentar a sua autoestima. É um trabalho a ser feito com a pessoa, é um trabalho individual, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente e como você disse, ela vive momentos diferentes. A pessoa, porque a gente sabe que a autoestima é algo de dentro, né? A pessoa fala, mas como de fora para dentro vai mudar? Não, de dentro para fora. Mas a roupa mostra, acaba mostrando para ela, a roupa certa, acaba mostrando para ela algo que ela não via. Não é isso? Por exemplo, quando ela se vê e fala assim, nossa, eu não sabia que eu era bonita desse jeito, né? Ela descobre que ela não se valorizava, meio por aí. A roupa não pode ser vista, Márcia, simplesmente para tampar a nossa nudez. Da mesma forma que a comida não pode ser para a gente somente para saciar a nossa fome. Tem que haver realmente uma sintonia com a roupa, porque ela é a extensão do nosso corpo. O cuidado com a roupa, o cuidado com a nossa apresentação, da mesma forma o cuidado deste corpo com a alimentação. Então, todos esses fatores se falam. E tem uma estatística, e ela é muito real, que diz que em 30 segundos, no primeiro contato com uma pessoa que não te conhece, em 30 segundos apenas, sem você falar uma palavra, ela forma ali uma opinião sobre a sua pessoa, através do que ela está vendo você vestir. É muito forte. E as pessoas, às vezes, na defensiva, elas falam, eu não estou preocupada com o que as pessoas acham de mim. Quando a nossa roupa, ela está dizendo sobre a nossa personalidade. Por mais que você esteja escondido embaixo de uma roupa. É verdade. Então, é importante a pessoa se conhecer, como você disse, saber o seu perfil. Tem gente que ainda não sabe, tipo, eu não sei o que eu gosto, eu não sei qual é o meu estilo, ou eu gosto disso e você vê como profissional, uma pessoa entendida, especialista no assunto, fala assim, olha, isso não tem nada a ver com você, ou você realmente gosta de usar esse tipo de roupa e você quer continuar usando esse tipo de roupa. Não é um trabalho fácil, né? Não. Porque às vezes é um desafio muito grande você mostrar para uma pessoa que ela está muito diferente do que ela deveria em termos de roupa. Sim, existem quatro pontos que eu gosto bem de trabalhar quando a gente começa a fazer esses desafios para as pessoas. O primeiro, ela tem que ter conhecimento do seu gosto pessoal, do seu estilo. Esse estilo pode ser romântico, mais clássico, mais esportivo, mais despojado. Depois de conhecer o seu estilo pessoal, você tem que conhecer que cores e estampas te valorizam. E aí isso tem um trabalho mais profundo com profissionais da área para fazer. Mas uma dica boa é você sentar em frente ao espelho, pegar algumas cores no tecido de algumas roupas e colocar perto do seu rosto e olhar. Aquela que você vê que cresce o seu semblante, da mesma forma que você vai fazer com estampa. Aquela que cresce o seu semblante, que te valoriza. Aquela sim, num primeiro momento, é a cor e a estampa que estão te valorizando. Mas o ideal é fazer realmente o profissional da área. A terceira, saber que tipo de ambiente, de ocasião, você tem que estar vestida adequadamente. E que tipo de público estará nessa ocasião. Então, se você é um estilo mais romântico, você pode passar por todas as ocasiões dentro do seu estilo, sem se corromper, estando feliz e conseguindo, neste ambiente, estar com uma autoestima e com uma alta confiança, que é super importante, porque eu costumo falar que autoestima mais autoconfiança é igual a identidade. Então, se eu tenho a minha identidade definida, eu sei quem eu sou, eu estou realizada e plena, segura, dentro daquele ambiente que eu fui colocado e com as pessoas que eu vou me relacionar dentro daquele ambiente. E você passa isso para elas, essa confiança. Porque, por exemplo, um profissional que é líder de uma equipe, ela não está segura, ela não está se sentindo bem, ela se vestiu correndo. Ela mesmo não passa, porque até que no programa já aconteceu, gente. Às vezes eu coloco uma roupa que não tem nada a ver comigo, eu sinto que eu não estou solta. Eu não estou eu mesma, porque preocupa com isso, preocupa com aquilo. Então, você tem que estar livre para ser o que você é, profissionalmente, no seu relacionamento, sem se preocupar com mais nada. Quando você está adequada, não é isso? É assim que eu me sinto, né? Você nem lembra. Tipo assim, eu estou com uma roupa, eu estou com um sapato. Porque ela está fazendo o seu complemento. E não é só a roupa, né, Marcia? São os acessórios, é o tipo de corte de cabelo, a maquiagem que eu uso, a cor de esmalte que eu uso, o meu sorriso, né? Tudo isso compõe a minha identidade. É verdade. Então, se eu não estou realmente entendendo quem eu sou, ou se eu não estou em busca de conhecer quem eu sou, eu fico oscilando. E eu não consigo descobrir em qual desses pontos de estilo pessoal, romântico, mais tradicional, mais clássico, mais esportista, né? Para eu saber me identificar ali, me posicionar e conseguir segurar a minha roupa em qualquer ocasião. Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.